Amor Exigente 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 os depoimentos que enriquecem o grupo e também fortalecem quem participa. Sim, esse é o intuito, fortalecer, reaprender. Muitas das vezes nós recebemos pessoas com culpa, por isso, por aquilo. E aí nós, como os voluntários, nós ajudamos a nortear mais a metodologia do grupo, que é fundamental. Nós trabalhamos todo mês um princípio básico. Esse mês de março, os recursos são limitados. Então, assim, intercala um de cada vez, até o décimo segundo, que é o amor. E dá certo. A metodologia do grupo nos ensina, nos dá o fortalecimento necessário, o crescimento, a oportunidade de tentar fazer diferente. Um dia de cada vez, isso é fundamental. E vocês estão de portas abertas para a comunidade, para ter essa experiência. A pessoa precisa de ajuda. A gente fala que amar também é falar não, né? Sim. É disciplina, né? Muitas das vezes a gente vai doer na questão do não, né? Mas, muitas das vezes, é necessário sim ou não. Porque, por uma não disciplina da gente, então, muita coisa atrapalha aí no funcionamento da vida normal, cotidiana da gente. As pessoas têm um pouco de vergonha de participar. Existe a questão do anonimato também, né? Sim, o sigilo. O sigilo é muito importante para o grupo. Desde nós, voluntários, em respeitando a dor do outro, em abraçando o outro, né? E a gente sempre fala, né? Umas citações do livro, o que é amor exigente, fala que deixa eu te amar quando você não se ama. Então, deixa a gente cuidar de você quando você está nos braços do grupo, dentro da metodologia do grupo. Então, é esse cuidado, porque o que é visto aqui, o que é visto, o que é falado e o que é ouvido, ali a gente tenta, dentro, até mesmo com os outros participantes, a questão do sigilo do grupo. Falar, sim, da importância, olha, tem um grupo chamado amor exigente, coisa e tal, coisa e tal, eu fui, eu vou, estou gostando, estou voltando, estou aprendendo e estou frutificando. Vocês passaram um momento complicado para desenvolver esse trabalho com a pandemia, né? Agora a coisa está normalizando. Sim, agora aos poucos vem voltando, porque foi muito difícil esse momento, foi um momento onde grupos foram desfeitos. E aí, a própria federação optou a ter grupos online. Então, assim, pegou bastante gente, só que agora a gente está voltando com a questão presencial, porque esse é o colher, né? O intuito do grupo é receber o João, o Pedro, a Maria, a família ali e acolher, abraçar, tanto no momento de alegria, como no momento de dificuldade. É toda quinta-feira, o pessoal pode ir lá? Toda quinta-feira, João, a partir das 7h30, lá na Zé Bonifácio, na sala lateral à direita, a gente está lá para receber. Não tem feriado? Vocês mantêm a programação toda semana? Toda semana, dentro de cada mês, o estudo, a didática do grupo, para nos ajudar, para nos fortalecer. Você percebe que faz bem, né? Quem participa sai fortificado, como você falou, né? Se no começo é tão difícil, né? Porque a gente chega pelo outro. A gente, muitas das vezes, colhe testemunhos de cura dentro do processo natural, né? De ajuda do grupo. E a gente sabe que, muitas das vezes, ao chegar do outro, a gente vai ver que é para a gente mesmo. Tanto que, depois de se identificar dos problemas, tudo que a gente tem que fazer, então, começa por mim. Então, começa no meu eu, depois o outro, depois a sociedade, o outro, que é a minha família, né? Que é o mais próximo meu, que eu futuramente poderei ajudar. Mas, enquanto eu estou aprendendo, eu preciso aprender, primeiramente, a me amar e me cuidar. É o segredo da vida. É o segredo. Porque a gente tem, muitas das vezes, umas válvulas de querer ajudar sempre o outro e esquecer da gente. Então, o mais importante hoje, para a vida da gente, é a gente se olhar, se amar, se cuidar. Lógico que o outro também, a gente tem que ajudar o outro. Eu, da mesma forma que eu fui ajudado, hoje eu tenho o prazer de ajudar. Então, mas tudo dentro de um limite certo que vale viver. Você falou no começo, em relação à dependência química. Muitas vezes, a família está com um problema em casa, não sabe o que fazer, não sabe como agir. E vocês estão lá de portas abertas também para ouvir e mostrar um pouco do que é o amor exigente, né? Sim. O estado obstênico que a gente tem, eu sou um dependente de química e recuperação. Eu estou há quase 10 anos de recuperação, sem qualquer tipo de recaída. E a gente tem a sala de sobriedade também, que é comigo, né? Com os outros voluntários. E a gente tem esse cuidado também com a família na questão da codependência. Com a dependência emocional, tudo ligado com o outro também. Então, a dependência química hoje está instalada, está na rua, está em casa, está na sociedade. E vem acompanhando há muito, muito tempo. Só que hoje, por incrível que pareça, está estourando. A sociedade está tendo muita dificuldade, né? Tem até a mesma questão da aceitação ou não do dependente químico. Se quiser ajuda, então vamos lá. Estamos lá para ajudar. E eu até coloco mais ainda. Essa semana, agora, dia 16, eu vou estar participando de um... Levando o nome de Andradas, né? Num congresso de amor exigente, onde vai ter mais 15 dependentes químicos. Vou estar levando o nome do grupo, né? Eu e as outras voluntárias, a gente vai estar lá. Vou ter o prazer de estar palestrando, né? Um dos maiores eventos de sobriedade que acontece no Brasil. Onde vai ser? Em Serra Negra. Em Serra Negra, num dos hotéis de lá. Então, assim, eu e mais 15 pessoas que estão em recuperação, que vão poder testemunhar, ajudar e trocar ideias. E eu falo, João, que é só crescimento, é aprendizado. Então, o conhecimento de hoje, aprendizado de hoje, é a sabedoria de amanhã aplicada, né? Com certeza. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, o convite para quem vem em casa participar e conhecer o trabalho que vocês desenvolvem aqui em Andradas. Então, toda quinta-feira, a gente está lá na Escola Zé Bonifácio, de portas abertas. Não é, gente, somente para dependente químico, para familiar, não. É para toda a comunidade que queira aprender, que queira uma ajuda. E tem dado certo, gente. Mas basta querer acreditar. Muito obrigado. Obrigado. Começando na Associação TV Atende com um dos voluntários do Grupo Amores e a Gente aqui em Andradas. Lucas, Gabriel. Obrigado.